Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, entrei aqui no servidorzinho de PVP, né, galera? Depois de ter mudado o HUD, né, tropa? Vou tentar jogar com ele, galera. Lembrando que é a minha primeira vez, tá, tropa? Ó, libera dano, tomou, tem que ter chuva de 38 ali. E, galera, aqui é esse meu modo só de PVP, tá, tropa? Ó, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, meu Deus, só tenta liberar dano. Resta pra liberar dano, meu Deus, ele morreu na bosta. Como é o seu meu modo, galera, então dificilmente vai contar dano, né, tropa? Lembrando, é pra quem é novo no jogo, não sabe, tá? Quando você atira no cara e não conta dano, é porque você não tá em servidor BR, tá? Servidor BR é o único servidor que conta dano, beleza? Se você não sabe como é o servidor BR, libera dano, 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 morreu na bosta. Se você não sabe como é o servidor BR, pertinal, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu trouxe pra vocês, tá, explicando como funciona os servidores, tá, bom? Bom, galera, eu tô lembrando a vocês que eu tô jogando aqui com o HUD 4 no dedo, tá, tropa? Eu tenho que arrumar ainda o botão, eu coloquei no local aqui que fica bem confortável para mim o indicador, tanto da mão esquerda quanto da mão direta. Uma 5,2,8,8,8, homem liberado, eu acho que ele não saiu uma regola de volta, deixa eu respeitar o forneito, mas eu acho que estou jogando até bem a primeira vez jogando em jogo com 4 vezes né, se atira, atira, atira e não conta dano, o forneito oficial já teria matado bastante caro aqui no troco. Eu não tô errando muito o tiro não, galera O que eu tô percebendo aqui, ó O que eu tô percebendo aqui, galera É que eu tô passando muito a mira do cara Às vezes eu miro e aí eu vou procurar O cara pra colocar na mira E a mira fica passando direto, velho Ou seja, a sensibilidade é muito alta, né Por bem que se eu abato a sensibilidade, aí, ó Fica acontecendo isso aí, troca Eu fico mirando, eu fico pro chão, ó Aí eu tenho que estar levantando a mira e procurar o cara na mira, galera E se o cara for bom, o cara rapidamente consegue me matar, né Aí, ó De novo, ó Eu vou apertar pra pular e aperto pra... Puxa a tela pra baixo, velho E acabo descendo a visão do personagem aqui Nossa, eu tava ganhando o Zé Cossinho Ai, meu Deus do céu O cara vem aqui, ó Por que que não atira nele, o Infilizar? Esse aqui que eu falo pra você, velho Que eu sempre mesmo faço, ó Mostra pra ele como é que se atira o Zé Cossinho, ó Cadê? Cadê, cadê? Aqui, ó Zé Cossinho, eu tô indo pra matar o Zé Cossinho, ó Olha lá O cara não tá nem vendo que eu tô aqui, ó A liberada, a liberada não morreu, morreu uma bosta, tá vendo? É tão simples matar o Zé Cossinho, o cara não tá nem te vendo É o que eu mais vejo, guys Isso aqui que eu falo pra vocês, tropa O que eu mais vejo no Facebook, né Os caras... É, a vez que até comenta lá Faz, coloca o vídeo de PVP, né E ele fala, olha o Zé Cossinho no Gênero Esse tá um treinamento de PVP, cara Eu tô lá rodando uma tia nas costas, cara Aqui na frente a treinamento de PVP, pra tia Libera, dano, libera, dano, libera Meu Deus, Gênero Recarrega essa bola, troca de arma, ó Libera, libera, libera Ah, não falta dano, tropa Mas que coisa Mas enfim Vamos com a abóbora Ainda bem que a abóbora falou, né, tropa Bem que ele falou, né, na verdade Poupa, quando você mudar o HUD Você vai fazer de tudo pra voltar pro HUD Do jeito que era antes Mas não desiste Acostuma Vai continuando, continuando Até você se acostumar E realmente, galera, já tô aqui pensando Fazer a hora já De voltar o mesmo HUD e lá Deixar esse dano, né Não, o dano dessa merda Vou voltar do jeito que era Libera, dano, morreu a bosta Vou voltar do jeito que era Mesmo e que esse dano Mas enfim, galera Como a abóbora falou, né É só não desistir, né, galera E continuar Até eu acostumar, galera É só se acostumar a minha mente, né Que é... Aqui mesma vez, ó Libera, libera, dano Se estivesse contando dano Eu teria que matar dele, né, tropa O problema, galera É que não encontra dano E aí você fica meio ruim, né, galera Pra você arrumar facilidade Certeza Libera, libera dano Eu tenho que treinar isso aqui, galera Atirar e pular ao mesmo tempo Aquela minha dificuldade, tá, galera Como o meu outro HUD Tá me libera dano Como o meu outro HUD Eu não tinha o botão na esquerda De atirar, de pular Então eu sempre atirava parado, né, galera O que que eu fazia? Só arrumar um pouquinho mais essa mira aqui Essa mira também, galera Não consegui deixar a mira na esquerda Tive que mudar pra direita Não teve jeito, galera Isso aí é a única coisa que não teve jeito Vou botar um pouquinho pra cá Porque eu tô descendo muito a tela, galera Pronto Agora eu mexo com os dois dedão, tá, galera E os dois dedos no indicador Tanto da mão esquerda Quanto da mão direita, beleza? É, uma coisa que eu pensei, galera Que ia me atrapalhar muito Que é a questão de construção, né E não atrapalha, galera Realmente esse HUD do Abobla aqui Não atrapalha Você construir a base, ó Porque pra mim Como eu jogo muito solo, galera Então não adianta eu fazer no HUD só pra TV Libera a dano, libera a dano, libera a dano Libera a dano, libera a dano Meu Deus, a terra não tira Pelo amor de Deus, ó Libera a dano, morri com a bosta Morri com a coisa nenhuma Aqui Tome, 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 tome Libera a dano Tomou 24, tomou mais 24, tomou a festa E não contou dano Meu Deus, só lascou Olha o Zé Costinho no agente Toma, libera a dano, libera a dano Libera a dano, libera a dano Morri com a bosta Cadê o Zé Costinho infeliz? Aí tem um cara do lado dele Ele não atira Não é errado, tá, galera Eu falo pra vocês Sem remer e reclamando Mas não é errado, tá Você atirar, matar o cara Zé Costinho, não importa Agora você bater de frente com o cara E matar o cara é uma coisa Você atirar pelas costas É totalmente diferente, né, galera Vou arrumar essa sensibilidade aqui, galera Tá muito alta Tá passando demais a mira, tropa O problema é que quando eu vou Apertar pra pular Como eu tenho que escorregar o dedo pra baixo Quer dizer, quando eu tenho que apertar Com o dedo no indicador esquerdo Ele pega e aperta a tela pra baixo Porque ali ele muda a visão do personagem Eu já tá bugando ainda Porque não basta não contar dano E fica bugando Ah, libera dano, libera dano 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 Rezo pra liberar dano Tomou 19, tropa Não tem que um texto descarregado no cara Só tomou Só contou uma de 19 Beleza É, galera Pra quem não sabe Entrar nesse tipo de servidor PVP Tá, é ruim, tá, galera É o ruim Porque não conta dano Ô, filho da mãe deitada aqui, tropa É, é ruim porque não conta dano só que é o seguinte, pra você entrar nesse servidor aqui você vai e coloca lá no servidor mod e você clica lá e escreve assim PVP, pronto, já vai aparecer todos os tipos que você tem pra PVP tem um servidor de PVP só que é mapa aberto, tá? Aqui não aqui você morre e já nasce no mesmo lugar que é o servidor perfeito, né Pratinozki? além de você nascer no mesmo lugar que você tá, você já nasce com a sua arma de novo na mão, libera dano, reta pra liberar dano meu Deus do céu, aí morreu com a bossa coisa nenhuma Pratinozki já morreu hoje, Pratinozki só lembrando você, né, da manhã eu começo no novo servidor aí, eu vou começar no servidor green ah, galera, ali ó, tá explicado, por isso que eles não atiram pelas copas olha aí, troca tem base, não temer, se os caras estão jogando em dull, galera em dull no PVP meu Deus do céu, é o cúmulo da burrice é o cúmulo da burrice é o da nudice, né, não dá pra entender o que eles querem fazer aqui ó, vamos jogar com pau, quer ver? isso é muito ruim, é muito bom jogar no doido ó, toma, toma morreu com a bosta, pronto, agora falta o outro toma, vai, seu bosta põe a cara aí, vai isso o cara entra no servidor de PVP não perde loot, não perde arma nasce no mesmo lugar e o cara tem a capacidade de juntar em dull pra poder ficar treinando PVP, meu Deus do céu ô, Pratinozki mas não é possível, galera, não tem arma o cara ainda usou o reviver no servidor mod, galera sendo que ele acaba de morrer e já nasce no mesmo lugar ele não perde arma, não perde nada cadê? Pratinozki, aparece aí, Pratinozki vamos, bora, bora deixa eu arrumar mais um negocinho aqui, galera isso aqui, ó eu fui apertar pra pegar a arma eu acabei apertando na vida aqui, né eu acabei ficando sem arma na mão acho que aqui, assim é, acho que ali acho que vai atrapalhar pra mim apertar na mensagem, né, galera pô, mas a mensagem também dá pra mudar de lugar, né ó, os 4 cantos lá, ó aqui, Pratinozki, olha pra cá, ó aqui, Pratinozki, bora, meu filho olhou pra mim? olhou, boa olha, ó, PVP de frente é assim que se faz não é atirando pelas costas, não pronto, morreu com a bosta que tava com pouca vida já, coitado sempre dá uns tirinhos pro cara olhar pra você pra você não ficar atirando pelas costas por quê, galera? não é errado você atirar pelas costas o problema é que se você atira pelas costas você não tá treinando PVP você não tá nem sendo bom porque você não precisa ser bom você não precisa ser... só precisa aprender apertar o botão de atirar, pronto não precisa fazer mais nada o próprio jogo faz o resto, né que a própria mira gruda então atirar pelas costas não quer dizer que você é bom, Pratinozki matar o cara pelas costas então você atira no chão faz o cara olhar pra você e você vai e começa a jogar PVP com o cara é assim que você vai treinando não importa se você vai morrer ou se você vai ganhar não importa se você tá treinando ó, ele morreu a bosta você vai ficar treinando em um computador de PVP pra treinar e fica tirando pelas costas você não tá aprendendo nada, Pratinozki porque quando você bater de frente com um cara lá no servidor oficial você sempre vai morrer sempre, por quê? porque você entrou no servidor mod pra treinar PVP e ficou atirando pelas costas aqui esse servidor ainda tá legal, galera porque tem pouca gente, né geralmente vocês entram nesse servidor aqui ó tem um de PVP Bandit Camp, eu acho aquele servidor era sempre lotado, galera lotado, lotado e esse servidor aqui, galera porque eu não gravei na verdade eu gravei, né mas só que eu gravei o vídeozinho pequeno e já cortei que é pra poder mandar no e-mail da empresa mas tinha uns caras de graça aqui também galera só tem um PVP de dados tem lógico, entendeu? tem outra tirante nas costas de novo arrumar mais um negocinho aqui tentar deixar bem pequeno não não sei, vai atrapalhar esse negócio aqui pronto eu deixei salvo dois HUD aqui, tá então é um HUD de eu jogar normal e o HUD de eu jogar com três dedos, tá é só você ali low yield sei lá o nome aqui de treco ali você aperta um low yield 1 e aí você vai e faz o seu HUD aí você vai no load não sei o que lá 2 no HUD 2 e você faz o segundo HUD no meu caso até eu me acostumar com esse negócio de jogar em quatro dedos eu vou usar os dois HUDs sempre no início do seguidor eu sempre começo com o HUD normal que eu já estou acostumado o que é muito errado é errado você fazer isso porque você vai ter que se acostumar o seu célebre jogar de duas formas mas eu sou um caso separado porque eu jogo solo então no início do seguidor eu tenho que conseguir o máximo de peça possível libera dano libera dano tá vendo depois demora para achar o cara na mira ainda tirei a arma da mão e ele quer dar para trocar de arma libera dano libera dano morri igual a bolsa o vídeo vai ficar por aqui valeu o vídeo vai ficar por aqui Obrigado.